7. Atacar uma característica exata do adversário de maneira indireta. Aí no caso, uma batalha do Douglas Jim contra o Nissin, que ele fala, eu sou tipo, na verdade, o ataque do Nissin já é muito bom. Ele fala que ele usa essa coisa de misturar personagens, que é o 5, e fala que o Douglas Jim parece o Eddie Murphy, só que com síndrome de Down. Que é a mistura dos personagens para atribuir um personagem novo. E daí o Douglas Jim, de uma maneira genial, responde assim, eu sou tipo o Eddie Murphy, na moral. Sou tipo o Dr. Dolir, que é um personagem do Eddie Murphy. Converso com o animal. Eu sou tipo o Eddie Murphy, na moral, então eu sou tipo o Dr. Dolir, converso com o animal. Se você assistir o Dr. Dolir, você vai entender. Eu achei bem louco, assim, que ele fala, né, que sou tipo, ele fala que é o Dr. Dolir, e conclui, né, que tipo, converso com o animal. Logo, o animal é o cara que ele está batalhando. Que essa questão, ele não está falando, não está falando assim, você é um animal. Ele faz um percurso para chegar nesse resultado muito interessante. Quanto mais você tem cultura de mundo, de filme, cultura popular, cultura pop, todo tipo de cultura, mais você consegue desenvolver rimas e mais você consegue entender as rimas que são desenvolvidas também. Então, se você ir numa roda de rima que a cultura é muito diferente da sua, talvez você não entenda as rimas deles e talvez eles também não entendam a sua rima. Então, quanto mais cultura, mais conhecimento, melhor. Gostou da dica? Se você curtiu, tem um conteúdo completo de 40 minutos, está no link do vídeo e é isso aí. Valeu. Está vendo? Fácil. Canta que você não vai perder nenhum episódio do Consultor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook. Te explico, consultor de moda não, consultor de rima.